Muito boa tarde, em África. O Programa Alimentar Mundial acaba de anunciar um donativo do Reino Unido em cerca de 17,8 milhões de dólares para os seus programas de assistência em torno das crises no Sudão até março de 2019. A verba vai apoiar os 93 mil pequenos agricultores sudaneses, oferecendo-lhe sistemas de reserva que reduzam o desperdício nas colheitas, que é um problema no Sudão. O donativo milionário será igualmente utilizado para criar novas oportunidades de rendimentos para 24 mil famílias e reforçar a sua sobrevivência em caso de mais um mau ano agrícola. Já na África Central, mais concretamente na República Democrática do Congo, os conflitos armados têm colocado em risco o combate à epidemia de ébola. Um alerta lançado esta semana pela Organização Mundial da Saúde e por causa do conflito, a OMS suspendeu as suas atividades. Em Cabo Verde, as novas tarifas dos voos domésticos têm causado polêmica entre a companhia que detém o monopólio e a agência de aviação civil. A agência reguladora explica que a medida vai evitar eventuais situações de abuso por parte da companhia aérea e visa ainda proteger o consumidor de eventuais abusos a nível de preços. Em reação à empresa que opera nas rotas domésticas no arquipélago, disse que esta decisão prejudica gravemente a companhia e acrescente que estas medidas põem em perigo a continuidade do serviço aéreo no país. E vamos terminar o Giro África com uma notícia que mostra a superação de um jovem refugiado do Congo que virou jogador da basquete na Grécia. Christ deixou Brazzaville, capital do Congo, em 2015, quando a cidade vivia uma onda da violência e miséria. Viajou em barcos precários e na Grécia foi de encontro ao basquete. Ele agora se sente muito mais próximo de seus objetivos. Pode continuar caminhando agora de ténis, rumo ao sonho de um dia chegar à NBA. E dali narramos da cidade da praia para o Mundo Meio Dia.